Boa noite! Ai, que sufoco, gente! Que sufoco! Eu não achava o botão! Pensa numa batedeira, mas vai dar tudo certo! Passei um sufoco agora, gente! Esse novo, novo, tá pegando a gente, hein? Mas deu tudo certo! Estamos aqui firmes e fortes! Boa noite para todo mundo! Vai dar tudo certo, Carlos! Olha, quando eu conectei, tá ótimo, não é não? Marcinha! Gente! Passei sufoco! Ana, Luiz, Silvinha! Como é difícil achar o botão, meu Deus! Isso porque eu tinha testado antes, deu tudo certo! Mas a Santa Karina me deu um help e eu achei o botão! Karina, beijos! Bom, boa noite! Sejam todos bem-vindos em nome do Centro Espírita Caminho da Luz, a nossa casa de oração, porque a nossa casa de oração está em mim, está em você e está em nós! Vamos aos avisos da semana! Como vocês sabem, nossa casa de oração continua fechada, com as portas fechadas e para que possamos mantê-la, precisamos da sua ajuda, né? Então, estamos precisando que você que faz parte do Clube do Livro, ou é um associado, ou que faz doações pontuais ou esporádicas, que colabore, que faça a sua transferência, o seu depósito bancário, do Acaminho da Luz, é Banco Santander, e pedimos que a sua transferência seja identificada, tá bom? Para que possamos dar baixa nas coisas, saber quem pagou o Clube do Livro, a doação, ou os associados, tá bom? E o nosso lar também precisa de você, seja com doação em espécie, você que é associado também, e o banco do nosso lar é Banco Bradesco. Todos os números de contas, agência, estão nas nossas redes sociais, seja do Facebook, seja aqui do Instagram, tá bom? Um mercalar. O mercalar está fechado, mas vai reabrir, se Deus quiser. Então, nós também precisamos da sua ajuda. Estamos precisando de roupas femininas, infantis, masculinas, homens desapeguem, sapatos, brinquedos, roupas de cama, mesa, banho. E como eu vi as meninas aí falando, as que trabalham lá, nesse trabalho belíssimo, que é trabalhar lá no Mercalar, todas as suas doações que sejam em bom estado. E não esquecendo o outro pá do sapato, tá bom? Então, sapatos, roupa de cama, mesa, banho, brinquedos. Ó, brinquedos, faz muito. Precisamos de brinquedos, ensinem seus filhos ao desapego. Entra um, sai um, entendeu? E só que nós não recebemos móveis. E eletrodomésticos também, em bom estado, funcionando, tá bom? E é pra ser entregue lá na quadra do Sem Lep. Todas as terças-feiras, exceto feriados, das 8 às 16, que é na rua Jacofate, sem número. Lembrando, não recebemos móveis. As nossas lives continuam diárias. De segunda à sexta-feira, às 7 e meia, um pouquinho mais tarde, quando a gente se embanana aqui nos botões. Então, de segunda à sexta-feira, às 19 e 30. Terça-feira, às 14 horas. Sábados e domingos, às 10 horas da manhã. É muito importante. É o nosso momento de estarmos novamente conectados com a nossa casa de oração e com os benfeitores espirituais. Não esqueçam também, já vão providenciando a água, né? Pra depois, no final, ser fluidificada. Mas vamos falar um pouquinho, um pouquinho, bastantão, do nosso lar. Você sabia que o atendimento do nosso lar é ininterrupto? Os nossos assistidos estão lá o tempo todo. E como todos nós sabemos, com a pandemia e o isolamento social, o consumo de itens tem aumentado e muito. Nos nossos abrigos, as crianças e adolescentes recebem seis refeições diárias, balanceadas e feitas com muito carinho pelas funcionárias da cozinha. Mas, além disso, você sabia que o trabalho no abrigo envolve também uma programação de atividades pedagógicas que são preparadas com muito carinho? Você sabia disso? Eu não sabia. Mas agora eu sei. Mas agora eu sei. É você também. E tendo o cuidado, essas atividades têm o cuidado de ser de acordo com cada faixa etária. E procurando envolver as crianças e os adolescentes de forma lúdica e prazerosa para fortalecer a autoestima, o autocuidado e o autorrespeito. Os acolhidos são livres para participar. Mas esse estímulo ajuda na socialização e sensação de pertencimento ao grupo. Olha que coisa maravilhosa, né? E neste momento de pandemia, nossos acolhidos estão podendo realizar suas aulas escolares também via online. Pois disponibilizamos ferramentas para que nenhum deles seja prejudicado em sua vida escolar. Sua colaboração nos ajuda a manter essa qualidade de atendimento. E neste momento, nós estamos precisando de arroz, feijão, açúcar, óleo, leite em pó integral, biscoitos, maisena, leite, água e sal e creme cracker. Nossa, eu ensaiei para falar creme cracker. E todas essas entregas desses produtos precisam ser feitas na rua Managé 78, que é a sede do nosso lar, a sede administrativa do nosso lar, lá na Água Rasa. De segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas. Sendo que precisa ser agendado pelo celular corporativo do nosso lar, que o número é 994864879. Lembrando, de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas, mas agendar no celular corporativo do nosso lar, no 994864879. Agora, eu vou chamar o nosso amigo querido, que vai fazer o evangelho, que assim ele já participa do momento musical e dá... Vocês tenham paciência, porque é a Cláudia que tá mexendo, gente. Cadê você, meu amigo? Eu vi que você entrou, só falta eu te achar. Eu vou te achar. Eu fiquei tão, tão feliz de estar junto com ele, meu companheiro de trabalho. Aí, Marcelo, bem-vindo! Muito boa noite, Cláudia. Você viu o sufoco que eu passei? É normal. Como a gente disse antes, nas nossas conversas anteriores, é um novo aprendizado, né? E por ser um novo aprendizado, minha irmã, nós temos que nos dar a liberdade de errar, porque aí nós nos construímos, né? Você tava aí nervosa, eu também estou aqui nervoso, porque a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande com a nossa casa, mas principalmente com o Pai da Vida, né? E eu aproveito o momento a desejar uma feliz noite pra todos. Muito obrigado pela oportunidade, os dirigentes da nossa casa, e essa grande oportunidade de entrar na casa de cada um dos nossos companheiros. Isso é muito importante. Eu acho que é aquilo, né? Nós estamos distantes, fisicamente, mas eu acho que a gente nunca esteve tão próximo, né? Eu nunca entrei na sua casa e nem você entrou na minha, e nem na casa dos nossos companheiros que estão nos assistindo, né? Isso é maravilhoso. Isso é muito bonito. É muito bonito. É uma oportunidade única. Desculpa. É uma oportunidade única. É. Gente, se vocês escutarem a criatura, tem duas meninas aqui, são três gatos. O Tim Maia, por enquanto, está quieto. Mas tem Domitila e Meg, que estão nos rondando. Mas elas vão ficar quietinhas. Então, eu peço pra que vocês... O nosso momento musical, eu vou iniciar com uma música, depois eu vou fazer a prece, e assim você pega o barco, tá bom? Obrigado, Claudiana. Fiquei muito feliz de estar com você, viu, Marcelo? Muito feliz mesmo. É uma honra. Ótimo. 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 Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve o reão. Onde houver dúvida, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me o corpo e amare, não só há que ser o seu pai, não brinqueira, não só há que ser o seu pai, não brinqueira, não só há que ser o seu pai. Pois é tanto que se sabe, é perdoado que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, nesse momento, nós vamos fechando os nossos olhos e vamos abrindo as portas dos nossos corações. Vamos sentindo essa energia maravilhosa que Deus emana a cada um de nós, e vamos sentindo a presença memorável de Jesus, nosso irmão. E assim nós vamos sendo inundados de luz, que vai serenando os nossos corações, abrindo a nossa mente, para que assim possamos interiorizar os ensinamentos que hoje vamos receber. E assim pedimos a todos os mensageiros do Cristo, que possam envolver o nosso irmão, o nosso amigo Marcelo, em toda energia, para que assim ele possa ficar sereno, tranquilo, para que assim possa trazer o lenitivo do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Meu amigo, é com você. Obrigado, Cláudia. Pessoal, mais uma vez, muito boa noite a todos. Hoje, nós vamos, me foi brindado um tema, que ao princípio, ele parece muito simples, mas ele traz uma responsabilidade muito grande, e a gente poderia fazer aqui, não uma live, mas poderíamos fazer um debate enorme sobre ele, e ele nos traz muitas reflexões. O tema é, a religiosidade predispõe à boa saúde. E aí, para a gente começar, efetivamente, a falar sobre esse tema, eu faço um convite para nós, que a gente primeiro faça algumas definições, que nos vão ajudar na nossa reflexão. São três definições. Primeira delas, o que vem a ser fé. Segunda, o que é religião. E terceira, o que é religiosidade. Para que a gente possa, com esses três temas, com essas três perspectivas, ir ao encontro da nossa reflexão de hoje. Primeiramente, o que é fé? Na Sagrada Escritura, na Carta aos Hebreus, no capítulo 11, há uma definição muito bonita do que vem a ser fé. E tomo aqui a liberdade de ler para vocês, que é extremamente curta. Lá diz que fé é a firme garantia do que se espera, a prova do que não se vê. Ou seja, acreditar de fato que somos possíveis a tudo. Ou seja, pessoal, a fé não é uma simples repetição de uma doutrina, mas a construção do presente, na certeza do que se espera. Ou seja, do que nós esperamos da nossa vida. Fé indica a disposição de ir além daquilo que se vê e realmente do que se toca. É um convite diário, é um brinde, ou, como já nos foi falado em tantos momentos em nossa casa, é um presente do Pai da Vida, que nos convida diariamente a essa grande oportunidade. Aí, eu dando a estudada um pouco com mais vagar, eu fui no livro O Consolador de Emmanuel, psicografado pelo nosso grande Chico. E ele vai mais um pouco além daquilo que nós começamos a falar, dessa temática. Quando na pergunta 354, ele indaga, ou seja, perdão, ele é indagado se poderia se definir o que é ter fé, diferentemente da definição que fizemos agora há pouco, do que é fé. E a resposta, vou tomar também a liberdade de ler, para nós não perdermos a sua essência, como poderemos ver, é de um profundo conhecimento, como não poderia deixar pelo nosso amigo Emmanuel. Mas, ao mesmo tempo, transmitida de uma forma simples e peculiar. Vamos a ela. Abre aspas. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Prestemos muito atenção nisso. Da crença religiosa. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Personalidade de quem? Nós, indivíduos, Que somos capazes de amar, de conquistar, de lutar e ter uma vida plena. Conseguir a fé, senhores, é alcançar a possibilidade de não mais dizer, eu creio, mas afirmar, eu sei. Com todos os valores da razão tocadas pela luz do sentimento. E isso é muito grande. A mudança do que a mudança é muito interessante. E cabe a cada um de nós. Emmanuel coloca, mais uma vez, não só ele, como o nosso mestre, amigo Jesus, coloca essa responsabilidade a nós e não a outro. Nós podemos, sim, procurar a ajuda do pai da vida sempre. E ele sempre estará à nossa disposição para nos ajudar. Mas isso, cada um de nós é que temos que ter essa perspectiva, essa perseverança de realmente ter esta fé. Essa fé, senhores, continua Emmanuel, não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. E sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço ou pelo dever cumprido. De quem? De quem? De nós. Nós somos, mais uma vez, artífices dessa situação. Somos nós que somos chamados a percorrer este caminho e não um trilho. Isso é muito importante. Deus nos coloca uma trilha e não um trilho. Porque se assim o fosse, o nosso livre-arbítrio não existiria. Seríamos peças, simplesmente como num jogo de xadrez, colocadas na vida. Não. O pai nos ama incondicionalmente e nos coloca essa oportunidade. Traduzindo, a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas. Com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que identifica no íntimo do Espírito. A disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se ao servo a vontade do Senhor. Mas essa vontade do Senhor, ela nada mais é do que a nossa felicidade. É ela que vai nos transformar a sermos grandes de fato. A sermos aquela centelha divina que o Mestre Jesus sempre aqui nos colocou o que nós somos. O que talvez nos falta é acreditar um pouco mais. É ter efetivamente isso no nosso bril. E a gente sabe, como foi dito aqui, através do esforço, através das dificuldades, mas também das alegrias. Será que não está na hora também de nós valorizarmos aquilo que nós conquistamos tanto? Isso, efetivamente, é o que pode e que nos deve manter no nosso dia a dia. Não só pensar nas coisas tristes, nas nossas pseudas aflições, mas sim naquilo que conquistamos. E olha, meus irmãos, conquistamos muito. Conquistamos todos os dias. Quando levantamos, quando Deus nos dá a oportunidade de respirar, é mais um presente. É uma dádiva que normalmente a gente acaba se esquecendo dela. E é justamente este convite que Ele nos faz direalmente. Que sejamos mais introspectivos, mas que sejamos, sim, mais confiantes, perseverantes e que acreditemos mais. Segunda pergunta. O que é religião? Claro que se a gente aqui fosse perguntar a cada um o que cada um compreende como religião, nós teríamos excelentes definições e há uma série de inúmeras definições. Mas, para a nossa reflexão, a gente pode conceituar que religião é o sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados para facilitar o acesso ao sagrado transcendental. E esse transcendental aqui, meus amigos, nós podemos chamar de Deus, de força maior, de verdade suprema. O que é importante é que saibamos que somos efetivos, elencados como filhos de Deus. Que somos, sim, trabalhadores da última hora, mas que tenhamos a certeza que somos e estamos protegidos a todos os momentos. E a terceira é o que é religiosidade. Religiosidade poderíamos aqui conceituar como aquilo que se refere quanto um indivíduo acredita. Segue a prática de uma religião. E essa religiosidade perpassa os aspectos comportamentais da espiritualidade, que envolvem o modo como uma pessoa manifesta externamente as suas crenças espirituais, individuais, e o estado espiritual interno. Isso colocado, nós podemos dizer que há diversas hipóteses para exemplificar o efeito da espiritualidade na saúde física e mental do indivíduo. E aqui a gente faz uma pequena parada. Por que será que a religiosidade nos leva efetivamente a termos uma saúde melhor? Porque ela nos chama, mais uma vez, a nos modificarmos. A termos isso como algo a ser alcançado. Voltando um pouco, e aí eu vou exemplificar com a minha vinda ao caminho da luz, há 17 anos atrás, desde o nascimento da minha pequena Fernanda, em que a dor me levou até o centro. Por uma questão de saúde dela e da mãe dela, eu tive a graça, e assim o falo, de conhecer essa casa, que me recebeu, que me recebe, e que através da nossa querida Dona Marlene, sempre esteve de portas abertas a todos. No fundo, falar isso me emociona muito, porque me recorda determinadas coisas que só quem vive é que sabe. Mas o exemplo que eu queria dar em relação a isso é que quando eu cheguei, estava desesperado. Faltava-me fé. Faltava-me a crença. E a casa, o Espiritismo, ele me trouxe e me traz diariamente essa mudança. Se alguém me perguntar, ou me perguntasse, o seu problema deixou de existir? Não. Passei por ele como deveria ter passado. Mas Deus, na sua infinita gratidão e na sua infinita bondade, me ajudou a enxergar de uma outra forma. É justamente isso. A nossa sintonia, ela modifica. É como uma rádio de FM ou AM. Eu não posso estar sintonizado numa outra ao mesmo tempo. E aí é justamente onde essa religiosidade vai nos ajudar diariamente, principalmente na questão da nossa saúde. Ela simplesmente, essa sintonia, nos faz lembrar que somos responsáveis. Olha só. Vou citar mais uma vez o pequeno príncipe. Por aquilo que cativamos. Não seria muito melhor que pudéssemos cativar o amor, a caridade, a gratidão, a humildade, o escutar, ou agradecer? Parece. Parece não. A rotina, ela diariamente acaba nos tirando a grande oportunidade de expressar tudo isso que nós temos dentro de nós. Porque cada um de nós temos isso dentro do nosso coração. Está lá. É uma centelha que cabe a cada um de nós efetivamente fazer com que ela cresça, com que ela realmente, literalmente, pegue fogo. Para que possamos ser as luzes deste mundo que tanto nos espera. Não é à toa que somos chamados, e aí não só nós espíritas, trabalhadores da última hora. que possamos, que possamos, gradativamente, todos nós, entrarmos nessa sintonia, que é esse exemplo que eu acabei de dar, para que não só a nossa saúde mental, mas física, e principalmente a nossa saúde espiritual, ela venha realmente fazer efeito dentro da nossa sociedade. Talvez o que eu vou falar aqui para alguns fique um pouco meio complicado, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação à questão da nossa pandemia que nós estamos passando. Nós vemos todo o lado negativo dela. Estamos afastados daqueles a quem amamos, estamos afastados dos nossos serviços, estamos afastados da nossa fé, no sentido físico, mas estamos muito mais juntos do que antes, se assim podemos dizer. Mas ela nos traz uma grande oportunidade de nós refletirmos mais uma vez essa questão de que o importante mais uma vez é o ser e não ter. É esta reflexão que nós precisamos fazer. E é através da religiosidade que ela vai nos dar a oportunidade bendita para podermos colocar isso em prática. Nós precisamos de muito pouco para sermos felizes, mas teimamos ainda como crianças espirituais relutar. somos mimados. Mas o Pai da vida que nos abandona nunca sempre está ao nosso lado a nos ajudar, a nos dar a condição para que possamos efetivamente chegar aonde Ele quer. E aonde o Pai quer que nós cheguemos? Numa felicidade plena. Agora, muitos poderiam perguntar, mas Marcelo, o que é a felicidade plena? A felicidade plena, meus irmãos, é hoje estar aqui com vocês. É a oportunidade de estar vendo o rosto da minha amiga Cláudia a sorrir para mim, dando forças. Isso é efetivamente a felicidade plena. A felicidade plena é eu ter um lar, ter a família a qual eu pedir a Deus e ter esses amigos aí afora. O resto nós conquistamos através do nosso trabalho e da nossa vontade. O que falta em nós, talvez, enquanto sociedade, é efetivamente expor todo esse amor que nós temos dentro de nós. E aonde é que nós efetivamente devemos começar? No nosso lar. Com as pessoas a qual nós convivemos. É ali justamente que o Pai da Vida coloca para nós os seus grandes ensinamentos. Não é verdade? Uma delas que nós, voltando à questão da religiosidade, tem uma situação que nos ajuda e muito quando nós colocamos em prática ela, que é o enfrentamento às nossas dificuldades. enfrentamento não no sentido de ir de encontro, mas no sentido de ir ao encontro. É aquilo que eu falei um pouquinho antes da questão de você ter o mesmo problema, mas através do conhecimento, através daquilo que você se propõe a se modificar, a reforma íntima, é que você começa cada vez mais aproveitando esses momentos e tendo esta oportunidade. E é através, senhores, desta opção de enfrentar os nossos problemas, principalmente relacionados à saúde, que esta religiosidade nos agrega muito em nosso ser. É através dela que nós regaçamos a manga, mudamos a nossa sintonia e passamos efetivamente a entender os desígnios de Deus. é fácil. Há uma música católica que ela diz assim, pai, vai ao encontro, tira essa dor do meu, aonde eu não posso ir. Mais ou menos ir. E eu acho ela muito bonita porque ela nos convida à humildade, aonde dói no coração. E se dói no coração, às vezes para nós temos uma grande dificuldade de chegar até lá. Mas este pai, através dos seus prepostos e esses prepostos, meus irmãos, não são somente os nossos mentores espirituais que estão sempre a nos ajudar, mas são os nossos amigos, são aqueles que fazem nós termos essas dificuldades também, porque é através desses irmãos que somos chamados a percorrer um novo caminho, porque essa dificuldade, ela está dentro de cada um de nós. Não somos perfeitos, mas temos que ter em mente e temos que seguir a perfectibilidade. Estamos, como a nossa casa, a caminho da luz. este que é efetivamente o nosso caminho. Nós não podemos nunca perder este foco. Nós sempre temos que ter acima de tudo essa condição de entender que estamos a caminho da luz. E olha só, pessoal, fazendo essa pesquisa para falar um pouquinho para vocês, fazer uma reflexão, esta conversa, que eu sempre falo que é um bate-papo entre irmãos. Eu sou apenas um instrumento, nada sei, estamos a caminho. E nós fazemos como fazemos lá na nossa casa, quando estamos numa tribuna, a comentar um evangelho, é fazer essa grande reflexão, para a gente ter uma ideia de como a fé, de como a religião, de como a religiosidade nos ajuda. Eu fiz uma pesquisa e, segundo os médicos espíritas, a expectativa da vida dos que seguem uma religião, e aqui eu estou falando mais uma vez, gente, uma religião, não a religião espírita, porque todas as religiões que levam ao pai, elas são perfeitas, o que, às vezes, os senões são os praticantes, são aqueles que praticam, mas toda religião que leva ao amor do pai da vida, ela sempre é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu me perdi aqui, só para voltar, a expectativa da vida dos que seguem a religião, em média, é sete vezes maior de quem não segue. Olha só que interessante, e ainda há pessoas que têm dúvidas, ainda há pessoas que não acreditam, ainda há pessoas que, quando nós falamos deste pai da vida, sempre olham para nós com aquele ponto de interrogação, mas você acredita nisso? Acredito piamente, e devemos acreditar, porque não estamos aqui à toa, nenhum de nós somos convidados a viver uma vida plena, e ele nos coloca, Deus Pai nos coloca, aonde precisamos, estamos inseridos, senhores, sempre no local exatamente onde precisamos. A fé, gente, é um dos maiores importantes fatores de cura. Entre outros benefícios, a religiosidade amplia a resiliência do indivíduo, ou seja, o bambu, verga, mas não quebra. E é através da crença que professamos, de como acreditamos neste pai, é que efetivamente podemos ser cada vez mais resilientes. E aí, uma coisa leva a outra, quando mudamos a nossa vida, quando mudamos a nossa sintonia, saímos de uma FM 89,10 e vamos para uma 101,7 alfa e nada contra a quem gosta do 89, é só para dar uma exemplificada. Ah, meus amigos, como a vida muda, como ela se torna diferente, como ela brilha de uma outra forma. E aí, mais uma vez, não é por isso, não é por sermos espíritas e não é por acreditarmos em algo que seremos privilegiados. Passaremos pelas dificuldades que deveremos passar. Sejam essas dificuldades econômicas, financeiras, saúde e por aí vai. Mas o nosso olhar, ele se modifica. E o pai da vida nos coloca, mais uma vez, um anjo protetor. Que anjo é esse? Simplesmente o nosso amigo. Aquele que está ali, às vezes, só para nos escutar. Nem que seja para ou não deixar a lágrima cair, ou enxugar a lágrima que derrubamos. Não precisa falar nada, só sua presença já se faz a melhor. São esses pequenos milagres, se assim podemos chamar, que o pai da vida nos brinda, que ele nos coloca a sua presença diária. E, às vezes, mais uma vez, a rotina nos faz esquecer disso. Ela não nos deixa ver, ela não nos deixa enxergar. Então, senhores, quando a dificuldade vir, que lembremos efetivamente que nós temos o remédio. Nós temos, eu sempre falo, a receita do bolo, que é o grande evangelho de Deus Pai. O evangelho segundo o espiritismo, ele nos brinda a todo momento para que a gente possa efetivamente sermos melhores. Mais uma vez, seremos perfeitos num futuro muito próximo, daqui a alguns milênios. mais o importante é que toda jornada ela começa com o primeiro passo. Este primeiro passo é o mais difícil. Há um livro não espírita chamado Poder do Hábito. Algumas vezes na tribuna eu já falei sobre ele porque eu gosto muito dele, porque ele simplesmente nos dá como nós podemos mudar efetivamente aquilo que nós não gostamos em nós. E a proposta do livro é que façamos durante 15 dias aquilo que nós propomos. Ou seja, vou dar um exemplo, se nós nos propomos a fazer exercício e esse gordinho que vos fala é muito difícil, a gente tem que passar 15 dias fazendo para que se torne hábito. Então, para que nossas dúvidas para que nossos defeitos sejam corrigidos, que nós façamos essa proposição de durante 15 dias mudarmos. Se a língua coça, façamos que nem o nosso grande Chico, durante 15 ou mais dias coloquemos a água na boca mentalmente e não falemos. Se não temos algo a dizer de positivo do outro irmão, que escutemos mais durante 15 ou mais dias. Isso é muito importante para que possamos efetivamente mudar a nossa vida. Ou seja, a fé, meus irmãos, ela atua como guia moral, promove hábitos saudáveis e serve de apoio em momentos difíceis e alegres. Difíceis para que possamos entender, compreender e pedir ajuda. Alegres para agradecer. Isso, de fato, é muito importante. e para podermos finalizar a nossa reflexão de hoje, trago a vocês o pensamento do apóstolo Marcos na Sagrada Escritura, no capítulo 9, versículo 23, onde o apóstolo Marcos, ele diz que Jesus ensinou que tudo é possível àquele que tem fé. Ah, meus amigos, a afirmativa esta que demonstra a importância da fé nas nossas vidas e nos anima a tudo fazer para conquistá-la, certos de que conforme nosso amigo Allan Kadeck nos asseverou, a fé não se impõe nem se prescreve, mas pode ser adquirida, ou seja, para crer é preciso compreender, compreender a grande dádiva da vida, a grande dádiva de estarmos aqui, a oportunidade bendita de sermos amigos, a oportunidade bendita bendita de estarmos nesse planeta terra que nos acolhe. Que sejamos muito gratos a Deus, que sejamos muito gratos a Jesus, nosso irmão querido, nosso governador, para que ele possa nos ajudar neste momento tão difícil em que cada um passa nesse exato momento. momento. Mas aqui eu não poderia deixar de pedir a influência de uma mãe e essa mãe só poderia ser mãe Maria, que ela possa nos cobrir com a sua inteligência, nos cobrir com a sua resiliência e que ela possa nos mostrar a seu filho muito amado em nosso irmão aquilo que efetivamente temos de melhor, que é a graça, o amor, a oportunidade de agradecer sempre a Deus, Pai. Um beijo no coração de cada um de vocês, saudades imensas, que possamos nas nossas orações sempre lembrar de que não estamos sós, que somos mais uma vez, meus irmãos, estamos no barco, no barco do nosso mentor Luizinho e que cada um tem a sua atividade e que possamos cada vez mais através da nossa religiosidade avançar naquilo que queremos. Que assim seja. Graças a Deus. O que eu posso te falar? Eu me emocionei. que você fez esse evangelho para mim e que eu agradeço muito por poder te escutar e que eu possa realmente interiorizar cada palavra e ser mais grata. Obrigada, meu amigo. Mas eu te peço que continue aqui com a gente. Agora nós vamos para o momento das vibrações do nosso sustentação. Então eu queria fazer um pedido para vocês que parem agora com os comentários e posso realmente vivenciar esse momento. É o nosso momento. É o passe coletivo onde nós vamos receber tudo aquilo que nós necessitamos. Então vamos nos entregar a esse momento. Peço que providencie a água àqueles que queiram, um copo, uma garrafa, uma jarra, não importa. Mas vamos vivenciar esse momento. Vamos fazer desse momento o nosso momento. Então eu peço a vocês que fechem os olhos mais uma vez e abram as portas do coração. E assim nós vamos percorrendo mentalmente todo o espaço físico do nosso lar. Envolvendo-o numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente. deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar que ainda não podem nos ajudar que sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sobre o mesmo teto também envoltas em muita luz rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e respeitosa que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça iluminando o nosso cérebro atuando nos nossos pensamentos para que sejam lúcidos otimistas e repletos de fé e de esperança esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico a depressão a culpa as angústias a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem atuam nos nossos sentimentos fortalecendo o auto perdão e o perdão ao próximo nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar e todos esses fluidos projetados em nosso organismo nos proporciona saúde energia e bem-estar nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento gratos que estamos ao pai da vida vamos vibrar pelo nosso planeta emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a terra transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade pelo nosso país e pelos seus dirigentes que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e que governem com sabedoria e justiça que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo evangelho do Cristo e que cada brasileiro que se conscientize da importância de seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando pelo nosso a caminho da luz que esse farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz que amorosamente nos acolhe que os laços que há muito unem a família a caminho da luz se estreitem mais e mais especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando pelos nossos familiares que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita que seus lares sejam protegidos e abençoados que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida que assim seja graças a Deus graças a Deus e agora a gente vai finalizar com uma música aliás uma oração sinta Música Música Amém. 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 Boa noite, meu amigo. Muito obrigada por essa noite maravilhosa. Boa noite a todos. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele quer. Com certeza. Fiquem com Deus. Amém.